Como eu tinha falado para vocês, isso aqui só é uma meia água, como a gente fala. Isso aqui é um alojamento de trabalho. Isso aqui eu estou aqui na cozinha, aqui vai ser um banheiro e ali vai ser um quarto para guardar peças, ferramentas aqui da garagem. E todo o barro que saiu daí, nós jogamos aqui na calha para ficar mais fácil para a gente resolver essa questão aí de cima. E agora a gente está tirando aos poucos esse barro que saiu da calha para a gente fazer aqui a concretagem dessa parte aí que foi ajustada. E depois que a gente concretar, a gente vai impermeabilizar ainda também a calha e dar cabo desse trabalho aí da parte de trás. E aí, por último, a gente vai levantar essa parede aqui, que eu tenho aquelas amarrações ali, que é a parede aqui dessa edificação. Eu tenho aquela parede de lá do canto, que tem um metro de altura, que é a da calha, e tem uma parede encostada na parede aqui dessa meia água, que é a outra parede dessa calha. A gente está utilizando aqui esses blocos de 14 por 19 por 39, são blocos aparentes. Tá vendo? E a gente está usando isso aqui, colocando um arranque vindo lá de baixo, desde a fundação e concretando os mesmos. Eu tenho outro aqui também, a gente está concretando os mesmos. E na quinta ou na sexta afiada, a gente está colocando uma calha e concretando a calha ao retângulo aqui. Dessas paredes. E por último, a gente finaliza com uma calha também, como nós fizemos ali nos muros, nos dois lados do muro, né? E lá na frente também. Foi feito dessa maneira. E como é que a gente está colocando a massa em cima aqui do bloco? Ou com a colher, tá? Ou com a palhetinha também. E por aí, dessa forma, a gente está tocando aqui esse trabalho. Essa aqui é a palheta, por exemplo, tá? E aí, aqui o Souza, que está com a gente aqui nessa obra também. O Souza vai com a palhetinha e vai colocando a massa aqui em cima. Como é um bloco vazado, o cara tem que ter um jeito para poder fazer isso, né? Enquanto isso, olha quem está ali embaixo tomando um cafezinho. Sérgio Negra Preta. E vamos que vamos. Aí, galera, dando uma olhada daqui, ó. Olhando daqui, você entende melhor o que eu quis dizer. A gente tirou esse barro daqui, deixando ele na diagonal, de uma forma mais uniforme. E jogamos o barro aqui para a calha, né? E agora tem que tirar, tem jeito. Fazendo dessa forma, acho que foi o melhor jeito da gente poder deixar esse trabalho como ele está. Na medida que a gente subir a parede aqui, as duas paredes do banheiro, a gente faz uma amarração no meio, na parede ali da frente, com a parede lá do canto e com a parede aqui do outro lado. Porque a gente pode deixar para fazer essa parede aqui dos fundos, por último, por causa dos trabalhos que a gente está fazendo aqui. O concreto que a gente está utilizando para encher esses arranques que estão saindo dos blocos, por exemplo, como esse aqui, ó. Ou esses aqui, por exemplo, é o 2x1, um tradicionalzão. Tá? Para vocês saberem aí, 2x1. Beleza, galera? Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Nos dê a honra de ter você inscrito aqui no canal HP Construções. Dá o teu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que nós colocamos semanalmente aqui no canal. E compartilha esse vídeo nas redes sociais. Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, de família, de condição civil e por aí vai. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! E aí